Hoje é mais um dia da operação de resgate desse peixe Está morrendo aqui Carlito ali Com um sapatinho aqui No barro aqui Jogou uns 500 peixes Na redinha ali E o mais nós vamos tirando na tarrafa Olha como é que está essa tarrafa aqui Cheinha Vou salvar eles logo E o mais 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 Olha o tanto Pes aqui no saco Põe no saco E depois Põe no balde E o mais Põe no saco Põe no saco 300, 400 metros de distância Isso aqui está tudo cheio Dessa vez Tirar o barro Tirar o barro da lagoa Eu pago 10 conto por cabeça Cada um Cada um Cada um Dê conta de pegar de novo E o mais Tchau.